Bom Wesley, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança, por você confiar em mim para estar realizando essa loucura de amor para o seu amor. A gente fez essa declaração romântica e eu queria que você contasse para o meu futuro cliente como foi o nosso atendimento desde o WhatsApp até o resultado final. Foi ótimo, graças a Deus, foi tudo o que eu esperava, depoimento, tudo de bom. Primeiramente a Deus e segundo a ele, por ter fazido essa homenagem para a minha esposa. Juntinho? Juntinho. Hoje vai dormir pelado, hein? Esquece, esquece. E é isso pessoal, depoimentos reais com clientes reais. Valeu, dá tchau para a galera aí.